11 milhões de brasileiros fizeram compras pela internet no ano passado. Das mais de 50 milhões de encomendas feitas em 2011, a maioria foi entregue pelos correios. A empresa é hoje responsável por 34% do transporte do comércio eletrônico no país. Um mercado promissor e que não para de crescer. Há seis anos, esta livraria faz negócios com seus clientes via internet. 40% do faturamento vem das vendas online. Às vezes você vem na loja e o preço varia de 20% a 40% mais caro do que você pedir na internet. Na internet você tem que abaixar o preço para você poder concorrer com os outros vendedores. Livros novos, usados, lançamentos, raridades. Aqui tudo que é vendido pela internet é entregue pelos correios. Hoje eles são responsáveis por 34% do transporte do comércio eletrônico no país. Pelos correios você tem uma facilidade de enviar e o cliente ter uma segurança pelo conhecimento, pelos correios serem conhecidos. Nunca tive problema de não chegar. E olha que já tem seis anos que eu estou no mercado. Para atender as empresas que atuam no comércio eletrônico, os correios criaram em 2000 o Ecedex, um serviço de encomenda expressa só para as vendas online. Disponível em 250 cidades brasileiras, o Ecedex recolhe o produto na empresa, entrega ao destinatário, devolve ao remetente em caso de desistência ou troca e ainda permite o rastreamento pela internet. O serviço cresceu 36% no ano passado, em comparação a 2010. Passou de 13 milhões de encomendas para quase 18 milhões. A entrada dos correios no comércio eletrônico no ano 2000, quando ele criou o Ecedex, ele trouxe essa credibilidade ao segmento. As pessoas tinham a dúvida em relação à loja que ele estava comprando, se o produto ia chegar, se ele ia pagar, ia receber o produto. E aí, quando vem uma empresa que está completando 44 anos, em 2012, e entra nesse segmento, no ano passado nós tivemos uma distribuição de cerca de 200 milhões de encomendas no Brasil. Você leva uma credibilidade para o segmento, sim. Ter a operação do comércio eletrônico aliada à marca do correio é muito importante. Os correios também possuem uma loja virtual, a Correios Online, que oferece serviços como a carta e o telegrama via internet, com entregas no Brasil e no exterior. Apenas a postagem é feita pela internet, no site dos correios. O destinatário recebe sempre uma cópia em papel.